Essa sou eu de carinha lavada e eu vou mostrar pra vocês a minha make básica pro dia a dia. Nesse momento eu já havia higienizado o rosto, passei ali pra parte da hidratação pra preparar a pele pra receber a maquiagem. Tô usando o hidratante da Nivea de aço hialurônico, que ele é próprio pra peles oleosas. Vou aí massageando o rosto, espalhando de forma circular e vou arrastando também pro pescoço, que é pra ter aquele momento de autocuidado e manter o rosto hidratado. Passo pra parte da base, nessa hora eu faço uma misturinha de duas bases da boca rosa, uma numa tonalidade mais escura e uma num tom mais clara, porque eu errei na comprinha, gente, não teve jeito, mas eu dou essa misturada aqui e dá super certo. Começo aplicando a base em diferentes partes do rosto pra que eu consiga espalhar depois. E aí eu vou arrastando a base com a esponjinha mesmo, ó, em todo o rosto, vou espalhando e espalhando, pra posteriormente vir com as batidinhas, ó. Passo na testa com cuidado pra não pegar na raiz do cabelo. Passo no rosto também, vou passando onde eu tenho manchas, passo ao redor da boca, em todo o meu rosto, pra que fique bem espalhado e pra que nenhuma parte tenha menos base do que outra. Vou arrastando também pro pescoço, pra não ter aquela diferença de cor que às vezes acontece, né? Dou várias batidinhas em todo o rosto, que é pra assentar a base, e logo em seguida eu passo pra parte do corretivo. Nessa parte eu vou usar o corretivo da Tracta, que ele é de alta cobertura. Passo no canto inferior e superior do olho, que é pra que eu consiga espalhar bem, ó. Venho novamente dando batidinhas em toda a parte inferior e em toda a parte superior do olho, com bastante carinho, porque é uma parte bem sensível da nossa pele. E eu capricho pra que não fique nenhum resquice de olheira. Eu gosto dessa parte um pouquinho mais clara que o restante do olho, porque eu acho que dá um charme na make. Espalho, espalho, espalho bem, espalho bastante. E vou com bastante paciência, porque não tem jeito. A gente tem que separar esse momento de autocuidado e fazer caprichado pra não ter erro. Logo em seguida eu vou pra parte do pó. Eu tô usando pó de banana da Fenza. Coloco ele nas partes que eu tenho mais oleosidade, e nas partes que eu não quero que fique marcado com a base, né? Que é onde a gente tem essas linhas de expressão. Coloco também no queixo, que é onde eu tenho concentrado maior parte de oleosidade, e também no nariz, que eu sei que conforme vai passando o dia eu vou ficando oleosa nessas partes. Logo em seguida eu vou pra parte da sombra. Tô mostrando pra vocês a minha palhetinha, ela é maravilhosa. Ela é composta de tons mais terrosos e mais rosados, o que me atende super bem, porque eu consigo fazer diversas maquiagens só com essa palhetinha pequenininha, gente. Eu vou aí pra parte da sombra, vou marcando o meu côncavo com esse pincel, marco bem o cantinho de fora do olho, ó. Esfumando bastante pra não ficar marcado e pra ficar bem espalhadinho, ó. Eu vou com bastante paciência, já passo aí pro outro olho, fazendo da mesma forma. Marco o côncavo, marco a pálpebra, e vou fazendo movimentos de vai e vem, que é pra não ficar marcado. Gente, esse é o segredo. Não quer que sua sombra fique marcada, faça movimentos de vai e vem com esse pincelzinho, que ele não é tão cheinho. Pra parte inferior do olho eu uso uma sombra amarela, eu sempre faço essa make, gente, dá super certo, fica super bonito, né, um tom douradinho aí dentro. E logo em seguida eu pego o pincel pra varrer esse pó, que ficou aí por tempo suficiente pra não deixar a pele oleosa. Varro esse pó todinho pra fora do rosto, no nariz, embaixo no olho, e também no queixo, porque eu tinha aplicado pó de banana também nessa parte do meu rosto. Em seguida eu vou pra parte do blush que eu amo. Esse blush é mais rosinha, quase que vai pro alaranjado. Eu utilizo ele sempre, é o único blush que eu tenho aí, me atende super bem. Eu também consigo usar ele como sombra, caso eu queira. Mas aí eu passo nas maçãzinhas do rosto, ó. Passo também no nariz, que é pra dar aquela carinha de bronzeada, aquele rosinha natural. Eu gosto bastante, faço sempre desse jeito. Confesso que essa dica eu aprendi com a boca rosa. Em seguida eu vou pra parte do rímel, né, vou passando nos meus cílios. Esse rímel que eu tô utilizando, ele é da Dylos. Eu senti bastante dificuldade com esse pincel, viu, gente? Achei que ele borra muito o rosto na aplicação, então eu tentei tomar cuidado. Mas quase todas as vezes que eu tô utilizando pra ir pra trabalhar, eu acabo me borrando. Porque eu tô fazendo com um pouquinho mais de pressa. Apesar desse detalhe do pincel, eu gosto bastante dessa máscara. Porque eu sinto que ela encorpa os cílios e ela dá um volume bem bacana. Deixa aquele olhar de gatinho, aquele olhar destacado que a gente ama. Vou espalhando com bastante cuidado e vou olhando aos poucos como tá ficando o resultado. Porque eu não gosto também que fique aqueles cílios aranha, né? Então eu vou aplicando com bastante cuidado e paciência pra ficar bem bonitinho. Aplico na parte de fora e na parte de dentro. Não deixo nenhum cílio sem a máscara. Que é pra ficar tudo bem escurinho, bem pretinho. E pra dar um super destaque no olhar. Vou conferindo aí pra ver se tá tudo certinho. Mas eu tô gostando bastante do resultado. Não gosto que os cílios fiquem abarrotados. Então eu vou fazendo esse momento de zigue-zague. Que é pra que eles fiquem penteadinhos e bem espalhadinhos, tá bom? Finalizada a parte dos cílios. Vamos para as sobrancelhas. Gente, eu tô usando essa palhetinha aí da Ruby Rose. É uma palheta bem conhecida. E eu uso essa segunda sombra. Que é uma cor escura, mas não tanta. A minha sobrancelha já é bem cheinha de pelos. E eu tenho uma micro que eu fiz há 3 anos atrás. Acho que já tem mais de 3 anos. Deve ter uns 4 anos. Então é só pra dar um destaque. Dar um formato. Porque vai perdendo conforme passa o tempo. Vou fazendo aí a parte da frente. Dando aquela marcada. Confesso que eu não gosto de sobrancelha escura. Por isso vocês vão ver que não tem tanta diferença de uma pra outra. Mas já dá sim uma diferença que fica legal. Apesar de não ser gritante. Vou aí pra outra sobrancelha. Importante falar que eu respeito muito o desenho do meu rosto. Eu não tento inventar. Não tento mudá-la. Eu só realço aquilo que ela já tem. Então eu vou preenchendo nas partes que por acaso tem alguma falhinha. Alguma ausência de pelo. Gente, fiquei com uma marquinha do rímel que eu tinha utilizado. Como eu disse, eu sempre me bolo quando eu utilizo esse pincel. Mas não tem problema. Vamos aí pra parte de hidratação dos lábios. Eu gosto de usar esse hidratante da Nivea. Que ele é com cor. Ele é o de amora. Eu amo, gente. Ele é um vício. Ele hidrata bem os lábios. E ao mesmo tempo deixa uma corzinha natural na boca. Olha que coisa linda. Eu vou realçando aí o meu lábio naturalmente. E fica bem, bem naturalzinho mesmo. Que finalizada, gente. Ela é muito prática. Eu consigo usar ela em vários ambientes. Eu uso no dia a dia. Eu uso pra trabalhar. Eu uso pra ir pra igreja. Eu uso pra ir pro parque. E fica uma graça. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E reproduzam aí na casa de vocês, tá bom? Um super beijo. Até a próxima e tchau!